Fala pessoal, estamos aqui na rua I, no bairro de Vavá, pessoal, cidade do Bom Conselho, estado de Pernambuco, já tem alguns vídeos aqui no bairro de Vavá, viu? É um bairro bem conhecido por vocês aí no canal, tem algumas oportunidades muito boas aí que eu deixei pra vocês. A cidade pessoal, como eu disse a vocês, é Bom Conselho, o estado é Pernambuco, a gente tá mais ou menos aqui, um quilômetro e meio do centro comercial, aqui é um bairro que tem de tudo, viu? Inclusive vai ser inaugurado essa semana aí um postinho de saúde, postinho de saúde aqui no bairro. E eu vou mostrar pra vocês hoje uma casa muito boa aí, pessoal. Ela é dois quartos, é sala, cozinha, banheiro e tem um quintalzinho na área de serviço. Eu vou mostrar pra vocês aí, girar a câmera e mostrar toda a região pra vocês. Bairro de Vavá, pessoal, como vocês estão vendo, já tem toda a infraestrutura, viu? Tem calçamento, tem energia elétrica, saneamento, viu? Tem água encanada, ali não tem aqueles coqueiros ali bem grandão que vocês estão vendo, é a prefeitura, viu? Já naquele prédio ali é a prefeitura, na verdade, né? Aqui onde vocês estão vendo esse branquinho ali, ó? Ali já na esquina é a prefeitura. Pegando mais um pouquinho à direita, é o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a UPA, viu? E tem de tudo, tem oficina de carro, tem um supermercado grande aí. Na portão da Deus dessa casa aí, viu? Deixa eu mostrar, deixa eu ir mais pra cá pra mostrar pra vocês aí. Na portão da Deus dessa casa, viu? É uma casa de esquina. Uma localidade muito boa, aqui pertinho tem de tudo também, viu? Tem uma farmácia, tem mercadinho. Ali embaixo quem mora é o nosso amigo Matheus. Matheus aí dá... Faz serviço de solda, né? MR Soldas. E a casa é essa aí, ó. De esquina. Essa casa é de esquina aí. Olha. Pega aí todinha. Ela vai até onde tá a antena ali, ó. Vai até onde tá a antena. Vou aumentar aqui pra mostrar pra vocês todos os detalhes aí. Já tem a área aqui, ó. De frente. E já tem janela aqui pra... Pra rua, né? Ventilada. Essa partezinha da área. Vou colocar na câmera aberta aqui e mostrar pra vocês os detalhes aí. Aqui é a parte da sala. Ela é toda na cerâmica, viu? Toda na cerâmica. Ela aqui ainda não tem o forro, mas lembrando a vocês que a gente dá todo tipo de suporte aí pra vocês. Se você quiser colocar um forro aqui em cima, um PVC ou um gesso, a gente passa o contato pro pessoal que faz isso aí, viu? Um forro, um PVC. O que você quiser fazer aí na casa, a gente dá o suporte aí pra vocês, pessoal. Um preço especial, já já eu falo a vocês. Um bairro muito bom aqui. Aqui é o primeiro quarto com janela, como eu disse pra vocês aí. Olha só. Toda na cerâmica também. Esse quarto é bem espaçoso. A parte da sala. Aqui é a parte da cozinha. Madeira e a telha toda nova aí, ó. Madeiramento dela. Toda na cerâmica. Aqui é outro quarto. Quarto bem espaçoso também. As coisas aqui da proprietária. Olha só. Aqui é a parte da cozinha. E aqui é o banheiro. Deixa eu acender a luz aqui. Quarto do banheiro. Quarto do chuveiro. Quarto. Vai ser acoplada. Aqui é a pia. Tudo na cerâmica também, viu? Tudo na cerâmica. Só lembrando que a gente faz negociação totalmente à distância. Se você não tiver condição nenhuma de vir aqui, a gente prepara a documentação e manda o seu endereço. Carta registrada, sedex, que for da sua preferência aí. Aqui tem a parte da... Aqui tem o tanquinho aqui, né? O tanquinho. Aqui deve ter uns... 1500 litros ou 2000 litros. Eu tenho aqui o de lavar roupa. Essa partezinha aqui do quinoca é aberta. Que tá pequenininha. É uma casinha simples, como vocês estão vendo. Mas bem divididozinha. Todo no cimento aqui, o quintal é... Muito tranquilo. O céu tá abrindo. E pessoal, a gente vai negociar só na distância como só vocês. A gente tá localizado aí a 250 km do Recife, capital do Pernambuco. 170 de Maceió, capital da Alagoas. E 28 km de Palmeiras dos Índios. Primeira cidade da Alagoas que faz divisa com o bom conselho, pessoal. A gente tá todo tipo de suporte aí. Se você quiser instalar a placa solar aqui. E a gente tem a equipe que faz isso. Pra você que tem um terreno de chacra ou alguma coisa do tipo. A gente tem... A gente tá suporte pra poço artesiano também. A gente tá esse suporte aí pra vocês. Muito agradável aqui, pessoal. Gostei mesmo. E o preço aqui, melhor ainda, pessoal. 49 mil reais. 49 mil. Tá um preço bom, viu? Tá um preço bom. E se você quiser fazer uma visita aqui no imóvel. Agenda uma visita. Fala com antecedência. A gente vai ali buscar na rodoviária aqui de Bom Conselho. Se você for de outro estado. Você vai pegar um avião. Até Recife ou Maceió. De Recife pra cá, 250 km. Maceió pra cá, 170. Aí, de Recife pra cá tem ônibus. Duas vezes por dia. Aqui pra Bom Conselho. Duas vezes por dia tem ônibus. E a gente vai tá aqui pra atender vocês da melhor forma possível, pessoal. Se você tiver interesse e não tiver com o dinheiro todo agora. A gente reserva por 30 dias mediante um sinal. O sinal 10% do valor do imóvel. O valor do imóvel 49 mil. O sinal 4.900 reais. A gente reserva pra você aí por 30 dias. Você tá fazendo o restante do pagamento aí. E ficando com o imóvel, pessoal. Viu? A parte da cozinha, como vocês estão vendo. Aqui mesmo que falta. É você colocar o PVC. Pronto. Pra quem quiser, né? Ainda tem isso. Pra quem quiser. Quem não quiser, deixa assim do jeito que tá. Uma moradia muito boa. Um bairro muito bom. Muito tranquilo. Vou ficando por aqui, pessoal. Vou deixar aí meu contato. DDD 879-8178-4366. Pode me ligar. Pode mandar mensagem. Horário de atendimento. Segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 6 da noite. Me ligue entre esses horários, pessoal. 6 da manhã às 8 da noite, viu? A gente vai estar aqui à inteira disposição de vocês pra estar respondendo todas as perguntas e passando todas as informações. Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço pra todos vocês. Deus abençoe a todos. Olha, tem um caixa ali em cima. Um caixa d'água. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se assim, nosso Deus nos permitir. Um caixa ali em cima.